Música Salve galera, eu sou a Thais Fábio, eu tô aqui no John Bull Hoje é dia de muito reggae com a banda Supertree, diretamente pro em Paraná Galera, eu tô aqui agora com os meninos da banda Supertree Zig, projeto novo, músicas autorais, conta um pouquinho pra gente Esse projeto ele pintou depois que eu cheguei da Austrália em março Aí eu tive o prazer de conhecer o meu brother Magal e o Juninho São dois grandes músicos, além de serem grandes amigos também E graças a Deus a gente já tá com uma música nova de trabalho Estamos pra gravar e lançá-la sob o nome de Supertree Então agora a gente vai ter a oportunidade de mostrar esse novo trabalho aí pros fãs E pro pessoal que admira o nosso trabalho Música Magal, tu fez um show? Um show em Porto Alegre com o Biquíni Cavadão E agora hoje tá aqui em Floripa, como que é conciliar tudo isso? Ah, é correria, né? Se ficar, meu, é avião, é tentando ver horários, datas e tal Meu, mas não tem o que fazer, mas são dois trabalhos É essa correria, aeroporto, show, sexta com biquíni, sábado Supertree, domingo biquíni, sabe? Correria no fim de semana, mas não tem, eu adoro tocar, eu acho que é por aí Tô me divertindo Juninho, mais uma vez, né? Fazendo reggae Conta aí, é o reggae que te persegue? Tu persegue o reggae ou vocês nasceram um pro outro aí? Boa pergunta Logo depois que eu voltei a tocar A pegar minhas baquetas novamente E mexer com música Eu montei um projeto que é o Nocivos Que é um projeto que... Que é um projeto de rock Que eu sempre tive vontade de ter Mas aí veio um convite Do Pisca Que é o meu amigo, já de muitos anos Que é um produtor gaúcho E me apresentou o Zigo E na sequência ele me apresentou o Marcelo Magal Então assim, foi inevitável Porque logo de cara eu já simpatizei Tanto com as pessoas Quanto com a música Né? Então... Acho que foi uma coisa super natural Como tudo na vida tem que ser natural, sabe? Espontâneo Então eu tô muito feliz Hoje de estar tocando reggae novamente Sabe? E acredito realmente que Não o reggae ou o rock ou o pop Ou qualquer outro estilo Mas assim, a música De uma maneira geral e abrangente Circula nas minhas veias Salve, salve galera Nós somos o Supertri Quero convidar todo mundo Para o nosso show No John Bull em Floripa É isso aí Salve, salve Tanja Man See if me get a chance of a smoke See me really take that Cause I a flip and I a flow And be with them my gut See I a smoke a de weed Till me eyes a bleed And I a no give a fuck about a part for you So is no justice, no liberation Down pressing of a old generation All the tricks fix all them bad vibration Semostían Que tia mal Mat Å S recognizes H çi chuyên him Legenda Ah Demonstra Quatro ne